Olá, bom dia! 11 horas e 10 minutinhos, estamos aqui começando mais um programa da comunidade junto com você que está aí do outro lado. Claro que todos os dias a gente faz o programa para você e tem que ser junto com você também, porque os nossos telefones já estão aqui disponíveis para você manter contato conosco pelos 3307-3951 e 3307-3952. Estamos começando mais um programa da comunidade com muita alegria, com muita felicidade, com muito bom humor, dando bom dia para você da zona sul, zona leste, zona norte, zona oeste, zona centro-sul, zona centro-oeste. E dizendo para você que nós também temos um número do WhatsApp 981-16-3529 para você também mandar sua foto, seu vídeo, mensagem de voz. Pode manter o contato que a gente abre aqui várias linhas de frente para poder manter essa comunicação com você que está aí do outro lado, viu? 11 e 11 a gente está trazendo mais informações, mais notícias, as notícias de última hora, tudo o que está acontecendo na cidade para você ficar muito bem informado. E claro que aconteceu durante a noite também. Vamos falar do nosso agora impresso, edição de número 1229, quinta-feira, dia 15 de outubro. Por que essa alegria toda? Vou já dizer, peraí, peraí lá que eu vou já dizer. Olha só, nosso agora impresso de hoje destaca que vereador é preso após espancar promotor. Foi o vereador de Eiru-Nepé, tio de José Gomes, de 40 anos, foi preso por policiais militares, depois de espancar um promotor de eventos esportivos, Alderli da Silva Maia, durante uma partida de futebol no estado do município. Ele sempre é envolvido com várias confusões aí e chegou a ameaçar a vítima antes de agredi-la. E acabou agredindo e acabou sendo preso. Esse aí é o destaque do nosso agora impresso de hoje. E a gente também traz aí um arrastão que foi feito lá no Parque 10, o destaque do programa de hoje também. Você que quer obter muitas informações, saber o que aconteceu aí durante a madrugada e durante a manhã de hoje, fique por dentro e fique ligado no programa da comunidade. Nós temos também o nosso Portal em Tempo, que também atualiza você aí com as notícias de última hora. Tudo que você precisa ficar sabendo, você acessa lá www.portalemtempo.com.br e você fica a par de tudo que está acontecendo na cidade. A gente tem lá as reportagens de última hora do nosso Portal em Tempo, temos os vídeos dos nossos telejornais, né? O nosso agora, nosso boletim da manhã, boletim da noite, o Jornal em Tempo e também o nosso agora, claro, que está lá no nosso Portal em Tempo, tá? Você está vendo aí o VT da Polícia Militar que ontem fez uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai atualizar para você as informações, principalmente para você saber como é que está a situação hoje na cidade. O Secretário de Segurança Pública vai falar sobre esse posicionamento da Secretaria em relação aos policiais militares e em relação aí a essas ocorrências de última hora. Tudo isso você fica muito bem informado. No Portal também tem a Rádio Web, sob o comando de Emi, Fadu e Lobinho. Você que está aí do outro lado, fique por dentro das nossas informações. A gente vai mostrar para você hoje o que você hoje vai assistir no programa da comunidade. Então vem comigo aqui que a gente vai trazer assaltos e arrastões em paradas e em ônibus da cidade. Ontem a cidade foi tomada aí por vários arrastões. Dois grupos de homens aí também envolvendo adolescentes que estavam cometendo crimes nas paradas de ônibus e nos ônibus da cidade. Mas eles foram presos e os adolescentes foram apreendidos. E a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. No Parque 10, quatro homens foram presos e na Zona Leste, um foi preso e três adolescentes apreendidos. É o que você está vendo aí sobre esses arrastões que aconteceram aí, sobre esses roubos que aconteceram na cidade. A gente vai trazer também ainda informações para você aí. Olha, as armas que foram presas, que foram apreendidas junto com esses grupos aí, viu? E a gente vai trazer também policiais militares deflagram greve e fazem manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Hoje, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, vai se manifestar sobre esse posicionamento aí dos policiais militares, né? A gente vai entrar ao vivo, vai trazer informações ao vivo sobre como é que a Secretaria de Segurança vai lidar com essa situação. E a gente também vai trazer para você, no dia do professor, já quis de outubro, dia do professor, a gente vai trazer uma matéria especial sobre as dificuldades daqueles que ensinam alunos na área rural, né? Além de todas as dificuldades que os professores por si só já enfrentam todos os dias aqui na capital, a gente também vai trazer as dificuldades de quem ensina na zona rural. Omissão importante essa! Omissão imprecedível essa! E a gente também vai trazer para você que está aí do outro lado. Olha só, gente, sabia que Manaus é uma das cidades com o maior número de obesos? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como controlar o peso, quais são os grupos aí não governamentais que se unem para poder trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Isso tudo a gente vai acompanhar hoje no programa. A gente está recebendo uma nutricionista aqui, Sálvia Belota, que está aqui, que vai trazer para a gente como comer, se alimentar, aprender a ter hábitos alimentares saudáveis e segurar a onda na balança, né? E a gente também vai trazer para você a nossa equipe Volta à Comunidade Bom Pastor. E os invasores retirados ontem da comunidade prometem voltar, viu? É uma dor de cabeça isso aí, mas a gente vai trazer informações atualizadas hoje sobre como é que vai acontecer hoje, quais são essas informações atualizadas sobre essa invasão que transcorreu tudo bem, mas os invasores acusam que teve disparo de arma de fogo que a gente vai trazer hoje no programa. São 11 horas e 16 minutos, você que está acompanhando agora, muito obrigada pela sua audiência. O programa da comunidade, dessa quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor, parabéns. Felicidades para todos os professores, já está no ar.